Não mata na porta HALOWEEN 1986 HALOWEEN 1986 HALOWEEN 1986 HALOWEEN 1986 HALOWEEN 1986 HALOWEEN 1986 HALOWEEN 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Ah, meu Deus. Eu não acredito. Não, não. 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 Oh, Jenna, não para não. Vem. Que saco, vocês sabem que eu não gosto de cachorro. É, ainda mais dos que são meio humanos. Nossa, vocês levam o Halloween bem a sério, né? Pois é. Numa cidade tão velha, os espíritos precisam de uma noite para sair e brincar, né? É, bem-vinda a Autumn Ridge, onde todo mundo conhece uma história de fantasma e é bem filho da... Tem criança aqui. Jenna? Jenna! Jenna! Vocês não vêm, não? A pirralha é cheia de energia, né? Você nem imagina quanto. Oh, oh, oh. Eu sei que você está só querendo se livrar da irmã dela, mas... Talvez seja melhor nem ir. Se você está com medo de um sanguinho falso, talvez seja melhor nem entrar. Não, eu... Eu não estou com medo de sangue falso. Não estou. Bom. Labirinto de Fennel. Casa do Terror. Tem certeza que tem uma boa ideia? Claro que sim, ela vai adorar. Gente, de quem foi a ideia? Olha-lo. Daniel. Está. fascista. Ah! O que é isso? O que é isso? Ai, caramba! Ai, meu Deus... Grace? Já achei! Onde será que a Diana está? Deve estar com os outros... Acho melhor a gente ir... É pra cá? Espera aí, é por ali... Ah, não... Sidney... Cadê você? Por favor, qualquer coisa, menos sangue! Sangue! Tem muito sangue por aqui! Por favor, para! Por favor, para! Para! Por favor, não! Não! Você tá bem? Tu! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Kevin! Kevin! Cadê você? Vem cá! 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 Cuidado! Vem cá! Quem chegou? Ah, oi. Bom, parece que a Jenna aqui. Ah, eu tava contando pro Gavin que a Jenna aqui. Não se assustou nem um pouco. Sério? É, na boa. Eu quase tive um ataque cardíaco lá dentro. E aí? Vamos fazer o Não Bata Nunca? Eu acho que ela não ia aguentar o Não Bata Nunca. Experimenta. O que é o Não Bata Nunca? A gente vai ter que passar pelo cemitério. Vamos lá. Vocês escutaram. Vamos nessa. Maravilha. Gente. Vamos. Vai ser divertido. Vem. Tá, mas me conta o que é isso. Para, você tá comigo. Na noite de Halloween, em 1986, três adolescentes foram encontrados mortos. Todos tinham sido assassinados. No número 59 da Oakwood Lane. O policial que descobriu os corpos achou três palavras gravadas nas costas de um dos adolescentes. E o que que tava escrito lá? Tava escrito... Não Bata Nunca. Na boa, isso é mentira. É verdade. É um fato. Pode pesquisar. Tá, mas quem matou os três? Isso ninguém sabe. Mas ele sabe. O que te dá medo? Quem sabe? Ou não bata nunca? Gente, tá na cara que isso é mentira. É Halloween? Bate na porta três vezes e fala. Não bata nunca e a gente vê se é mentira ou não. Isso, se tiver coragem, é claro. Ok. Vem. Tá na hora de ir pra casa. Ah, para. Não, espera. Eu não tô com medo. Jenna! Vamos ver se alguém atende. Não! Jenna! Para! Se ajuda. Para de ser idiota, Jenna. Ah, ótimo. Sai daí, Jenna! Você tá sendo criança. Melhor do que esse medrosa. Tá legal. A gente entendeu. Você é corajosa. Você vai amarelar, é? Tá. Beleza. É sério? Chega! Para, me solta. O show acabou. Me solta! Ótimo. O papai vai adorar isso. Jenna! Para com isso! Jenna! Não. Bata. Nunca. Bom, foi divertido. Chega. Agora você vem comigo. Chicos! Isso é uma piada, né? Todo mundo aqui tá ciumindo pra assustar a menina nova. Eu não faria isso com você. Eu não faria isso com você. O que é que foi aquilo? Jenna! 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 Oh, oh, oh. Gracie, ela não tá lá. Para! Me solta! Ela não tá lá! Gracie, ele tem razão. Olha. É, eu acho que ela deve ter ficado com medo e saiu correndo. Mas, eu... Uma dessas é só alguém tentando assustar a gente, né? É, nem é a primeira vez que a gente bate naquela porta. As pessoas fazem isso todo Halloween. Se você quiser, eu entro na casa e procuro com você, mas... Acho que eles têm razão. Acho que a Jenna foi embora. Em memória de... Jenna! Jenna! Jenna, é sério! Isso não tem graça, sabia? Vamos lá. Jenna! 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 Jenna, cadê você? Ela não tá atendendo. Ela tá com o celular? A Jenna nunca sairia sem o celular. Jenna! Onde é que você se meteu? Jenna! Jenna! Shhh! Ah, oi? Oi, pai. Desculpa, é... Eu achei que fosse outra pessoa. Não, 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 não. Fica calmo. Tá tudo bem. Isso. A Jenna tá em casa, eu tô... Esperando pra gente ir pro centro. É... Vai ser legal. Não se preocupa, ela tá se comportando. Tá bom. Tá... A gente vai dormir cedo. Até amanhã. Também te amo. Eu vou voltar lá. Eu não devia ter saído daquela casa sem olhar antes. Onde eu tava com a cabeça? Cês vêm com a gente? Devin! O que foi? A gente não pode deixar as meninas sozinhas, tá? A gente pode sim. Jena! Jena, cadê você? Jena! Jena! Jena, se for você, para com essa brincadeira agora, por favor. Jena! Cê tá aí? Alô! Alô! Ali! Peraí, o que que tá acontecendo? Eu não sei. Vem, vambora. Jena! Se isso for uma pegadinha, você tem que parar. É sério. Ah, meu Deus, vem. Gracie, espera. A gente não sabe o que que tem ali. Vem. Que saco. Gracie. Não, 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 não. Tá vendo isso? Ali. Tá vindo dali. Ok, acho melhor a gente pedir ajuda. É, eu concordo com ele. Não, não, pera. Se alguém pegou a Jenna e a gente for embora, eu perco a minha irmã. Tá, e se não for a Jenna zoando a gente e alguém realmente tá com ela, o que você espera que a gente faça? Olha, vocês fazem o que quiserem, mas eu vou atrás da minha irmã. Gracie, calma aí. Olha, eu vou criar uma conversa em grupo e quem achar a Jenna avisa os outros. Não, a gente não vai. Sidney, a gente tem que ir. Não, não tem não. Olha aqui. Se acontecer alguma coisa, eu não quero ter que chegar pra polícia e falar que a gente fugiu sem fazer nada. Tá, mas e se... E se for verdade? Como assim? Gente, vocês viram o sangue na porta e ouviram aquele barulho e se... Ai, sei lá. É só uma historinha. Sidney. Tá, então como você explica aquilo? Não, não. Escuta. Eu não sei o que tá rolando aqui, mas eu te prometo. O Nambata nunca não é real, entendeu? Vocês dois... Querem um momento a sós? Ou dá pra ir? Dá. Vamos. Eu não tenho nada de vergonha. Dina! 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 Diga lá! A estação, agora! Há, acho melhor nos separarmos. Nem ferrando. Isso nunca dá certo pra ninguém. Vem por aqui. Espera! Vem por aqui. Deanna! Deanna! Calma. Por aqui. Deanna! Gente, eu... Achei o celular de Deanna. Deanna! Raice? Sidney! Achou a sua irmã? Eu tô com o celular dela. Você tá com ela? Você é a sua, Dina? Sidney! Alô? Alô? Sidney! Quero voltar a Sidney! Sidney! Cadê você? Sidney! O que aconteceu? Sidney! O que aconteceu? Eu não sei. Vem. Por aqui. Sidney, fala pra gente onde você tá! O que aconteceu? Sidney! Onde você tá? Sidney! Sidney! Você tá assustando a gente! Sidney! 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 Onde você tá? Sidney! 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 Socorro. Por favor. Alguém me ajuda. Ele tá me matando. Por favor. Me ajuda. É sério. Por que ninguém lhe ajuda. Por favor. Me ajuda. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Não! Isto está Tem que ir agora. O que? O que que foi aquilo? Ele pegou a Sidney. Vem. A gente tem que sair daqui. O que? O que aconteceu? O que aconteceu com a Sidney? Eu acho, eu acho que ele pegou a Sidney. Ela tá morta. O que? Quem matou a Sidney? Gavin, quem foi que matou? Não bota nunca, ele é real. Para com isso, Gavin. Não é engraçado. Vamos, vamos embora, gente. Ele sabe o que assusta cada um de nós, entendeu? Eu não tenho tempo para essa palhaçada. Tá, então façam o que vocês quiserem. Mas se quiserem ficar vivos, venham comigo. Não, espera. Você viu a Jenna? Você viu a minha irmã? Espera aí, aonde você vai? O que ele tá falando não faz sentido. Eu tenho que achar a minha irmã. Mas... Ai, que droga. Gavin! Gavin! A gente não tem tempo. Gavin! Gavin! Me fala o que você viu. Me fala o que aconteceu. Gavin, por favor. Você tem que me falar o que aconteceu. Por favor. Calma. Ele sabia que a Sidney tinha medo de agulhas. É por isso que ela tava gritando. O quê? Não, sangue. O quê? Que sangue? Gavin, o que aconteceu? O que foi? Não, não fica perto. O que aconteceu? Gavin! Que sangue! Gavin! Gina! Não. Não, não, não. Não, não. A gente tem que chamar a polícia. Não, eu. A gente tem que sair daqui. Eu tenho que achar minha irmã. Grace! 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 Gevin! 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 Gavim! Gavim! O que aconteceu? Olha, tem fogo! Tem fogo! Falta o lugar! Tem fogo! Grace! Grace! Não tem fogo nenhum! 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 O que você quer? Eu vou tirar a gente daqui! Vem! 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 Tchau! 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 Oh, peraí, peraí. Você tem que me ajudar. Não, por favor, para, para! O que é que você... O que é que você está indo? Não é melhor esperar a polícia. E falar o que para eles? Labirinto de ferro. Está pegando fogo! Está pegando fogo! Não tem fogo nenhum! O que você está vendo? O fogo não é real! O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo comigo? Grazie! Grazie! Grazie, para! Eu não consigo mais correr. O que? Não, continua. Eu não tenho ideia do que aquilo é. E nem o que ele fez com a Sidney. Mas está com a Gina. E eu abandonei a minha irmã. Eu só... Eu deixei a minha irmã lá. Eu deixei a minha irmã. Me escuta. A gente está fazendo o que pode por ela. Ok? Ela é inteligente, não é? É. E parece que ela não tem medo de nada. A gente vai encontrar. E vai conseguir ajuda. Kevin! Eu te procurei em tudo que é lugar. Não quero nada. Kevin! O que aconteceu? Kevin, fica longe! Por que você está fugindo de mim? Fica longe de mim! O que está acontecendo? Me fala o que está acontecendo. Eu não estou entendendo. Não! Vai embora! Kevin! Kevin! Por favor. O que você quer de mim? Kevin! O que está acontecendo? O que você quer de mim? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Kevin, me fala o que está acontecendo. Kevin? Não! A gente está fugindo! Kevin! Não! Kevin! Não, 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 não. Não, 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 Gavin, não faz isso comigo, Gavin, não faz isso comigo, Gavin, Gavin. Atenção de todas as unidades. Atenção de todas as unidades próximas apareçam ao caos. Ele vai matar todo mundo, não vai? Não. Não, ele não vai, não. Não vai matar mais ninguém, tá? Não. Me escuta. Como você disse, a gente vai conseguir ajuda. Olha, a gente vai até a polícia e vai contar tudo. E aí a gente vai encontrar a Jenna. Com licença, eu sei que... Grace, 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 não! Grace, para aí! Unidades próximas compareçam ao local. Atenção, unidades. Tira uma ambulância se dirigindo ao local. E agora? O que a gente faz? Aquela coisa não vai deixar a gente pedir ajuda. Tá, mas e aí? A gente vai esperar ele vir atrás da gente? Não, a gente pode... A gente pode ligar, pode usar o celular. Cadê? Não, 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 não! Não! O que foi? Ai, que droga! Acho que caiu no labirinto. Ai, merda. O meu tá aqui. O meu tá aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. A gente tem que ir. Quê? A gente tem que ir embora agora. Pera, 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 viu? Ai, não! Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Por aqui. Tudo bem? O que você viu lá? Eu vi... Eu vi um cachorro, um... O Doberman, eu acho. Mas... Os olhos dele estavam... A gente tem que continuar. Peraí. Eu preciso de um minuto. A gente tem que ir. Um minuto. Confia em mim. A gente tem que continuar. Vamos lá. Mas e se aquela coisa estiver esperando a gente? Não é de verdade, tá? Aquele fogo. Os cachorros todos. Talvez ninguém se machuque se a gente não acreditar. E se a gente não tiver medo, tá? A gente só tem que... Tô vindo. Tô atrás da gente. Grace, para. O que foi? O que você tá vendo? Cachorros. Um monte deles. Grace, a gente tem que ir. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Se protege, Lia. Vai, sobe. Rápido. Vai, Lia. Sobe. Sobe. Grace. Grace, vem. O que aconteceu? Eu não sei. Ai, meu Deus. Ele quer você. Ele quer vocês aqui pra que vejam. Ele quer a gente aqui pra que a gente veja o quê? Vejam ele me matando. Não. Não. Ninguém mais vai morrer, tá? Meu Deus, você tá sangrando. Essa vai ser a menor das suas preocupações. Cala a boca, ok? Cala a boca. Calma. Calma, respira. Calma. Fica quietinha, tá? Calma. Calma. Por enquanto vai ter que se virar com isso, tá? Tá. Você tá com o celular? Eles não me deixam usar. A gente não devia ter partido naquela porta. Para, não! O quê? Vocês não estão vendo? Os vermes. Os insetos. Vocês não estão vendo? Nada disso faz sentido. Por que ele tá fazendo isso? Pra se alimentar dos nossos medos. Olha, fica calma, tá bom? A gente vai sair dessa. Não tem saída. Baby! Para! Baby! Não! Baby! Não! Baby, me ajuda! Não! Baby, me ajuda! Baby! Vai! Vaialnou, rapidement! Vai! Oh, entrem aqui. Eu sei o que está acontecendo, entrem aqui. Vem! Eu sei o que está acontecendo. Para onde estamos indo? Temos que cuidar dessa perna. Caramba. O que é isso? Eu estava lá. Há exatos 30 anos. Fui eu quem encontrou os adolescentes. Nunca basta. Assassinatos misteriosos em Alto Ridge. Use as histórias de vocês toda vez que chega essa época do ano. Eu tentei contar a todo mundo, eu tentei avisar, mas ninguém prestou atenção em mim. Eles acharam que ver aquelas crianças daquele jeito mexer com a minha cabeça me deixando instável. Acharam que eu estava louco. Mas eu não estava não. Só que eu comecei a pensar a mesma coisa. A acreditar neles. Talvez eu tivesse imaginado tudo. Aí vocês duas apareceram. Vocês e aqueles seus amigos. Peraí, você estava vigiando a casa? Eu vigio aquela casa todo Halloween. Desde as mortes. Para ver se aconteceria de novo. Se sabia que podia acontecer, por que não parou a gente? Porque eu tinha que descobrir se eu estava louco ou não. Meus amigos morreram por sua causa! Ei, galera! Para com isso! Lia! O que quer fazer? Matar a gente? Você já fez isso? Espera! Para cá! O que foi? Para o carro! Tá bom. Ok, ok! Jenna! 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 Ah! Grace! Ei, espera aí! Grace, espera! Não é Jenna! Grace! Grace, precisa me escutar! Não era Jenna! Eu sei o que eu vi, tá bom? É a Jenna! Não, não é! Eu também vi! Era aquela... coisa! Não é a Jenna! Ela tem que ser ela! Grace! Grace! O que foi? Eu nunca mentiria para você, ok? E eu vou fazer o que for preciso para encontrar sua irmã, mas aquilo que você viu não é a Jenna! Não é ela! Ok? Mas Lia... Não era! E vamos sair daqui antes que ele encontre a gente! Licença! Escuta! Me escute! Me escute! Vocês duas! Ei! Fica calma! Fica calma! Tira a mão de mim! Tudo bem! Eu só quero ajudar! Ok? É meio tarde para isso! Querem achar um jeito de sobreviver a esta noite? Ou não? Ok, vamos começar dando uma olhada nessa perna! Vamos cuidar disso! Venham comigo! Vamos! Vamos andando! Devagar! Vai ficar tudo bem! Vamos! É aqui! Venham! Vamos! Ai! Caramba! Calma! Senta um pouco! Como está? Doendo! Calma, calma! Senta aí! Está piorando! Ai! Quer saber? Eu vou colocar um pouquinho disso aqui para evitar a infecção! Fala aí! Por que a gente? Você vigia a casa todo Halloween há 30 anos! E nunca nada aconteceu! Por que é que hoje foi diferente? Ai! Segura isso! Tá vendo essa porta? É bem estranha, não é? Essa porta vem de uma casa no centro-oeste. Encontraram quatro adolescentes mortos lá. Isso foi em 1952 e depois mais três em 1964. Desculpa! Olha isso aqui! Em 1949, mesma porta, num tipo de armazém, a 320 km daqui encontraram seis corpos mutilados lá dentro. Foram encontrados bem na noite de Halloween. Foi o registro mais antigo que consegui encontrar. Se sabe tudo isso, por que não destruiu a porta? Se livra logo dessa merda! Eu não sei! Parte de mim... Não... Não queria acreditar que era verdade. Como poderia ser? A gente tem que sair daqui agora. Ai! Isso não responde a pergunta! Por que hoje? Por que? Por que a gente? Tinha sangue lá? O quê? Quando eu encontrei aqueles corpos, tinha sangue na porta. Eu vi quando a garota fantasiada de diabinha subiu na cerca. Parece que ela se machucou. Essa era a Jenna! Você viu a Jenna! Tá! Me diz o que aconteceu com ela! Me diz o que aconteceu com ela! A gente tem que falar mais baixo, tá bom? Falar mais baixo. Em um minuto ela estava ali e no outro tinha sumido. Como assim sumido? Quando vocês fugiram da porta, ela simplesmente não estava mais lá. Ela desapareceu. Como? Ele estava afastando a gente. Aquele negócio estava afastando a gente porque... Ele quer que a gente fique bem longe daquela casa! Grace... Aonde você vai? Me dá o frasco. Não, não, não. Vai, me dá o frasco! Grace, o que está fazendo? O que vai fazer? Eu vou atrás da... Não! 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 Lia! Resista, Lia! Resista! Grace! Você precisa me salvar! Tira! Eu ouvi a minha irmã! Se ouviu mesmo? Vai até lá! Mas tenha certeza de que é ela! Vai atrás da sua irmã! Eu vou atrás da Lia! Vai! Lia! Tira! 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 Eu vou te salvar! Tira! 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 Pra onde você foi? Tira! 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 Você não é minha mãe. Por que você me deixou queimar? Socorro! Vão achar que você é louca, Grace. Você não é de verdade. Se prender em você, menina, como vai encontrar sua irmã, hein? Não! Não! Liria! 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 Não, não. Eu não deveria estar dentro de você. Ah, é porque eu estava lá. Eu estava lá quando eles bateram. Não, não. Fica longe de mim. Fica longe de mim. Ah, não. Ah, não, não. Ah, não. Você não é de verdade. Não é, não. Ok. Não é mesmo. Ah, não. Ah, caramba. Ah, não. Você não é de verdade. Não é mesmo. Ah, não. Junte-se a nós, Grace. Sua irmã está comigo. Sai de cima de mim. Como se sente sabendo que sua mãe e sua irmã estão mortas por sua causa? Ela não está morta. A Tina, não. Está morta. Seus amigos estão todos mortos por sua causa. A Lia, a sua irmã, as mortes deles são culpa sua, Grace. Ela não está morta. Você diz que ela está morta. Ela não está morta. Ela não está morta. O que é isso? O que é isso? Não estou. Não estou. Não estou. Ah! 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 Grace! Grace! O que está acontecendo? Você está bem? Eu também. Eu também. Eu também. Você acha que vai conseguir me queimar? Seu desgraçado! Não! Quem vai queimar? É você! Você! E essa maldiça dessa porra! Ah! 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 Jenna! O que tá acontecendo? Fala comigo! Você tem que ir embora, antes que seja tarde demais. Ok. Não. Não! Ok. Jenna! Jenna! Eu não vou te deixar! A gente vai sair dessa! Jenna! Por que você não tá me respondendo? Jenna! Jenna, eu tô indo! Fala comigo, Jenna! Não. Não, 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 não! Jenna, fala comigo! Jenna, por favor! Jenna! Sai! Acorda! Meu Deus! Me escuta! Me escuta! Você nunca teve medo de nada a vida toda! Tá, então! Existe! Existe, Jenna! Existe! Isso! 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 Agora me escuta! Eu vou ter que te tirar daí, tá bom? E vai doer! Mas você vai ter que aguentar, tá? Tá? Ai, eu sei, meu amor, eu sei! Crazy! Crazy! Crazy, eu peço você! Não! Não vai dar tempo! Não! Crazy! Vai embora! A gente vai sair daqui junto! Crazy! Não dá tempo, baby! Me deixa aqui! Vai embora! Aguenta firme! Tira! Crazy, vai! Não! Não! Ah! 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 O que é isso? Não! Não! Deixe ela em paz! Solta-me em paz! Não! 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 Sai daqui! Deu! Desgraçado! Eu vou matar você! Não! Não! Eu não tenho medo! 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 Eu não tenho medo. 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 Eu não tenho medo de morrer. Eu não tenho medo. 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 Eu não tenho medo.